Como é que é malta? Sejam bem vindos de volta. Como é que é malta? Sejam bem vindos de volta. Eu já estou a tentar fazer este vídeo há algum tempo e não estou a conseguir. Eu vou desistir. Como é que é malta? Sejam bem vindos de volta. Vocês não imaginam há quanto tempo é que eu quero voltar a dizer estas palavras. E acho que chegou a altura. Eu estou a tentar fazer estes vídeos onde a gente se vai conhecer um bocado melhor e vou aparecer um bocado mais. Porque os vídeos Call of Duty não estão a ser fáceis de produzir com o tempo que tenho. Eu espero que vocês estejam a pedir por eles. Tipo Call of Duty é para já. Eu meto já. Querem já? Eu meto já. E então malta? Eu queria que a gente se calhar começasse a fazer estes vídeos mais vezes. Eu acho que quero ficar um bocadinho mais pessoal com vocês. Quero vos apresentar a minha vida. Porque o vosso apoio e as vossas mensagens nos vídeos realmente era uma coisa que me deixava o dia muito melhor quando eu fazia os vídeos. Entretanto deixei de vos fazer. E então é isso malta. Eu quero vos apresentar um bocado a minha família, os meus cães. Quero fazer este tipo mais. Eu pela primeira vez meti uma história no Instagram e vi que tinha uma quantidade de pessoas a ver e foi bom sentir. que ainda somos uns quantos. Já não somos mil mas ainda somos uns quantos. E eu vou começar por fazer estes vídeos assim. Eu espero ver o vosso apoio ou não. Se vocês tiverem interesse nos vídeos dos carros, dos cães, é uma coisa que também vou ter interesse em fazer. E acho que vai ser muito divertido. Eu tenho três cães, dois gatos, há muito tempo. Não sei se vocês se lembram, é o vídeo dos meus gatos. O título está em inglês. Em que aparece uma gata preta e branca e um laranja. O laranja a gente já não tem. Mas temos a preta e branca e um cinzento. De maneira que eu vou-vos tentar apresentá-los, apresentá-los cães. O Call of Duty. Eu tenho uns 3, 4 vídeos feitos. O que é pouco. Eu vou-vos dizer, este último Call of Duty, o Black Ops 4, foi um espetáculo a meu ver. Mas eu ainda não tive a sorte de acertar um clipe que fosse. O que está a ser um bocadinho esgotante. Está-me a esgotar a paciência. Eu ando farto de tentar. Eu gosto de jogo, gosto de jogar de sniper. Corre-me bem, mas o clipe não está a acontecer. Joguei o WW2, eu consegui clipes aí. E acho que tenho uma das 4. Tem bastantes clipes de WW2. E eu vou continuar a tentar, fazer mais montagens. Porque vocês sabem que um dos meus objetivos era fazer isso. E este é o meu novo objetivo. Eu quero fazer este tipo de vídeos para vocês. Embora eu acho que não tenham muito jeito para isto. Prontos, que se diz. E então, se vocês perguntarem onde é que eu jogo, ou o que é que eu jogo. Eu vou virar aqui a câmera. E é isto que eu tenho jogado. Tenho jogado um bocado Dragon Ball. Tenho jogado Crash. Tenho jogado FIFA. GTA jogo um pouco. Street Fighter também vou jogando. Gosto de dar umas espadas às maltas. E Need for Speed. Tenho jogado Call of Duty também. Não tanto quanto gostava, claro. Mas isso ainda há de me dar. E então, já sabem o que é que eu jogo. Por isso, se quiserem vir fazer um joguinho de FIFA. Eu não sou o melhor, mas sou bem capaz de vos marcar um ganda livre. E marcar mesmo. Puscar um dos gatos para vos apresentar. Vou buscar o mais gordo. O mais parecido comigo. Este é o Grey. Ele não era suposto ter este tamanho. Ele foi castrado. Anda caga. Ele deve pesar uns 10kg. E não devia. Ele é extremamente pesado. Ele é bem divertido. Tirando da parte quando anda à luta com a própria mãe. E pronto. Vocês já ficam a conhecer o Grey. Eu queria vos falar dos meus vídeos mais recentes. Que foram um bocado nódoa. Eu vou por aqui. Agora o Grey não me está a largar. Estamos só a pedir festinhas. Ele levanta-se. A sério. Isto é um abuso. Mas é a volta. Como me dizia a dizer. Os meus últimos. O meu último vídeo foi muito curto. Foi o March Gone Real. Foi uma festa de aniversário. Em que eu apeteceu-me pegar na câmara. E dar uns tiros com esta arma. Não ficou nada ajeitoso. Nada do que eu queria pôr. Mas. Também que é que vocês sabem. Que. Não o paguei. Embora não me orgulho muito dele. Eu gostava que vocês fossem ver. Pelo gameplay. Para vocês que falharam. Porque. Eu vi que o último vídeo. Teve a volta de 600 views. E esse. Teve 400 e pouco. E. Prontos. Caso vocês tenham saudades. De me ver. O jogar Modern Warfare 2. Que é uma coisa que eu tenho mesmo. Bué. Saudades. E eu sei que se eu ligar a minha Play 3. E for jogar. Se eu sou capaz de jogar. Um jogo ou dois. Como deve ser. E depois o resto. Vou levar com o M-Bots. Ou New AVS. Eu vou pôr aqui. Um instantinho. É este vídeo aqui. Malta. Que eu gostava que vocês vissem. Outra vez. Caso o tenham perdido. Diz. De volta. MW2. Eu quero continuar a fazer vídeos. Call of Duty. Vou tentar por o mais possível. A entrada que pus agora. Que deve ter sido. Meio brutal. E vocês devem querer. Mais um bocado de vídeo. Digam-me. Se querem que eu publico mais. Destes vídeos. Se eu. Continuo a pôr os Call of Duty. E eu acho que é desta vez. Que eu vou conseguir. Eu acho que vou acabar o primeiro vídeo aqui. Vai ser um bocado curto. Se calhar. Eu quero ver o que é que vocês me dizem. Também. Vocês acham que ela ajuda. Impecável. E imprescindível mesmo. E é isso. Malta. Um grande abraço. Fiquem bem.